Na sala, a professora pergunta... Pedro, qual é a ocupação do seu pai? Ele é advogado. E o seu Ana? Médico, professora. E o seu Joãozinho? Ele se apresenta como dançarino em uma boate voltada para o público gay. Como assim? Professora, ele se apresenta como dançarino na boate usando roupas femininas, incluindo uma calcinha fio dental. E depois os homens o acompanham. A professora rapidamente dispensa todos da classe, exceto o Joãozinho, e pergunta... Menino, seu pai realmente faz isso? Não, professora. Agora que a sala está vazia, posso falar. Ele é deputado, mas tenho muita vergonha de dizer isso na frente dos outros.